Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal E dessa vez, meus amigos, vazou a nova temporada do Brawl, peça do Brawl Stars Dois novos Brawlers e também tema espacial Quer entender tudo sobre isso? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar pra você o que é real, o que é irreal O que é teoria, o que é conspiração e tudo mais nesse vídeo de hoje Mas primeiro eu quero pedir aquele apoio, aquela moral na loja do Brawl Utilizando o código Vinho que também funciona no Clash of Clans, Clash Royale E bombite, e quando você faz isso, você ajuda demais o canal, beleza? A gente já sabe aí que um dos maiores humores do começo desse ano é que a próxima temporada do Brawl Pass Vai ser baseada em espaço, ou seja, um tema espacial E todos esses humores se dão a partir de alguns pequenos easter eggs Como, por exemplo, a nave espacial lá no ambiente ferro-vério da Pan Que é ligado diretamente ao Coronel Ruff Que é ligado diretamente também ao Project Laser Que é o início do Brawl Stars, na época era um jogo espacial Além disso, a Supercell nas imagens de divulgação das últimas semanas Trouxe laser gun, trouxe mísseis, trouxe pipe do mal Tudo isso em imagens de divulgação de outras coisas Então a teoria nasceu daí, beleza? Então a gente vai falar um pouco sobre isso Porque a Supercell postou mais uma imagem Uma imagem um tanto quanto interessante Que é aquela imagem Rosa vs Surge Olha só que negócio legal, cara Ela tem, obviamente, uma referência Eu já explico pra vocês Inclusive, esse embate de Rosa vs Surge Apareceu uma outra vez Olha só, nessa outra imagem aqui Que é a imagem do Brawl Stars 2077 No dia do lançamento do Cyberpunk 2077 A gente pode ver no dirigível ali Que tem uma imagem Rosa vs Surge E a Supercell novamente bateu nessa tecla de Rosa vs Surge Nessa imagem que vocês estão vendo aí Que ficou uma imagem bem bacana Claramente uma referência A cena do Capitão América Parando o Thanos em Guerra Infinita Mano, muito, muito, muito bacana Ficou muito legal Inclusive, você pode ver até as gemas assim Na manopla do nosso querido Surge Ficou bem legal, cara Eu curti bastante E, obviamente, você pode pegar uma referência Pra, quem sabe, essa atualização espacial Afinal, a referência base da imagem É um terráqueo lutando contra o ser vindo do espaço Ou seja, Capitão América Terráqueo, né? Entre aspas Terráqueo fictício contra um alienígena Ou seja, um ser vindo do espaço Também fictício que é o Thanos Pode ser uma referência a mais Pra todo esse rumor De um novo Brawl Pass Baseado em tema espacial Tranquilinho? Show de bola? Então, já sabe de onde tudo isso surgiu Se você quiser ver mais detalhes Eu vou deixar um vídeo Onde eu falei sobre Esse possível tema espacial Aqui nos cards Vamos lá Possíveis dois novos Brawlers Isso aqui é bacana É uma teoria também Bem interessante Eu não sei se vocês sabem Mas os Brawlers São divididos em famílias Inclusive, eu venho tentando Fazer um vídeo sobre isso Já há uns dois meses Mas a Supercell Vem trazendo mais Brawlers Eu acabo tendo que editar os vídeos E no final das contas eu acabei nem postando pra vocês aqui Mas essa imagem que vocês estão vendo aqui Já exemplifica muito bem Como que funciona a família dos Brawlers Olha só Nós temos os Brawlers divididos em grupos de três Ou seja, são trios de Brawlers E esses Brawlers pertencem a determinado lugar E eles tem alguma ligação Tanto pelo local Quanto por algo afetivo Familiar e etc Beleza? E vocês podem ver aqui Que nós temos alguns grupos bem interessantes E eles são definidos por Velho Oeste Piratas As Minas Tribo Xamã Retrópolis Biologia Cidade Ferro Velho Mortuário do Mortis Arcade México Temos também Arábia Snowtel E por último Mas não menos importante Nós temos aqui Super Heróis E também Star Park Se a gente perceber Em todos eles Ali tá tudo fechado Cada um com seu triozinho Só que em Star Park E Super Heróis Nós não temos Um trio definido A Supercell Vem trazendo Brawlers Para completar esses trios Já há algum tempo Recentemente Trouxe pra cidade O Byron E trouxe também Para o Snowtel O Lu Então foi fechado aí Dois trios Recentemente E a Supercell Incluiu também aqui O Edgar Porque a Colette Estava sozinha No Star Park Então agora Ela tem uma dupla Ali no Star Park Faltando apenas Mais um Brawler Para completar Essa família Do Star Park Assim como Dos Super Heróis Como os Super Heróis Já tem algum tempo Foi nas férias De meio do ano Que nós tivemos ali A inclusão do Surge Se a Supercell For fechar Alguma dessas famílias Acredito eu Que ela traria Algum Super Herói Nas próximas atualizações Além disso Ela também pode trazer Novos ambientes E criar novas famílias Um negócio Que eu achei interessante Até pra citar pra vocês aqui É que A criação dessas famílias Acaba de certa forma Impossibilitando algo Que muita gente Pede pro jogo Que seriam Modos de jogo Com mais objetivos E mais jogadores Por exemplo Um 5x5 Como o jogo É praticamente Baseado no 3x3 Eles separaram As famílias Em trios Então assim Eu acho que fica Pouco possível O lançamento De modos de jogo Por exemplo De 5x5 Pode ser até que Apareça de forma Temporária Mas pra tornar A base do jogo Acredito que Supercell Sempre vai manter Os triozinhos Até por isso Ela criou Essas famílias Inclusive Nos últimos Brawl Talks O Ryan Falou exatamente Isso aqui Ó Tal Brawler Está chegando Para completar A família Tal Então eles já Estão levando Isso aí Como uma realidade Já não é mais Uma teoria E pensando nisso Nós temos aqui Duas famílias Que faltam Brawlers Que são os super heróis E também O Star Park Então pode aparecer Algum Brawler Aqui pra essas Duas famílias Mas como eu disse A Supercell Também pode incluir Novos ambientes E criar novas famílias Com novos Brawlers Que é algo Que é bem possível De acontecer Com a inserção De uma nova temporada Quem sabe até Com o tema espacial Aí nós teríamos Que ter Brawlers Para esse tema Então seria O início De uma nova família E não completaria As famílias Que faltam aqui Beleza E por último Aqui cara Tem muita gente Me marcando Numas paradas No Twitter No Instagram E eu tô dando Muita risada Por que rapaziada Muita gente Vem criando Fanartes Mostrando Brawlers Com skins espaciais Temas espaciais E etc E me marcaram Um negócio aqui Que inclusive Se aparecer pra vocês aí É um negócio Que não é Verídico Ou seja Não vazou Olha só Essa imagem aqui A imagem até bacana Tá aqui Welcome to Space Bem-vindo ao espaço Na Season 5 Inclusive É uma imagem bem estranha Que eu tô tentando Identificar aqui Esses personagens Aqui em cima E eu não consigo Parece que tem Um Eugênio ali Um Eugênio mais moreno Aí tem umas paradas Atrás Parece que tem Um Mortis com Cedro Enfim Beleza Show de bola Aí aqui embaixo Nós temos O Space Cop Coat Olha só Que seria Um policial Espacial Um coach Policial Espacial Que depois Até aparece Uma imagem Um pouco maior Dele aqui Uma imagem Razoavelmente Mais ou menos Uma imagem Bem feita Mas também Uma imagem Totalmente mal feita Mas não Meus amigos Isso aqui Não dá pra falar Que é fake Porque já foi dito Desde sempre Que era Uma concept art Ou seja Algo criado Pelos fãs Mas ele fez Com uma qualidade Até que razoável Aí o pessoal Observou e falou Poxa Pode ser Isso aqui realmente Seja um vazamento Mas não é A Supercell Vem trabalhando Muito bem Com relação A vazamentos E ela não ia Deixar vazar Algo sobre Essa próxima atualização Assim desse jeito Então isso aqui Você já pode deixar Como fake Não vazou Nada sobre A nova atualização Supercell Só vem jogando Esses easter eggs Aí E a gente vai Tentando Juntar As peças Pra quem sabe Até em algum momento Fazer sentido Algo para a próxima atualização Que é uma coisa Que a gente Não sabe ainda A gente só está Teorizando E essas teorias Eu venho trazendo Pra vocês aqui Nos últimos dias Belezinha? Show de bola? É isso rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abraço É nóis, tamo junto E é isso aí Fui!